Olá pessoal, aqui é a professora Patrícia do canal Simples Assim Aulas e junto com o professor Marcos do canal Marcos Aba Matemática estamos fazendo um estudo sobre ligações químicas. No vídeo anterior a gente já viu a teoria sobre as ligações iônicas e nesse vídeo a gente vai fazer mais alguns exercícios que é para você gravar este conteúdo. Muito bem, nosso próximo exemplo é o alumínio fazendo ligação com o enxofre. Então vamos ver quantos elétrons cada um deles tem na sua última camada. Primeira camada, segunda camada, terceira camada. Dois com um, três elétrons. Então ele vai ganhar ou vai perder? Ele vai perder, ele vai doar estes três elétrons. Então a carga dele vai ficar três positiva, porque para esta distribuição o número de prótons é igual ao número de elétrons. Quando ele perde três elétrons, ficam sobrando três prótons. Por isso que é mais três, porque prótons é a carga positiva. Então eu vou ficar com três prótons solteiros. Agora no enxofre. Um, segunda camada, terceira camada. Quatro, cinco, seis elétrons. Se ele tem seis elétrons na última camada, ele vai ganhar ou vai perder? Ele vai receber quantos elétrons? Ele precisa receber dois elétrons. Então ele vai receber menos dois, ou seja, dois elétrons, para ele poder ficar com oito. Então vamos conferir isso lá na tabela, para não ter que fazer distribuição eletrônica. Olha só, alumínio. Cadê você, meu filho? Está aqui, ó, alumínio. Família 13 ou 3A, ó. Se ele está nessa família aqui, ó, 13 ou 3A, é porque ele tem três elétrons na última camada. E o enxofre, o enxofre está aqui. Se ele está aqui na família 16, é porque ele tem seis elétrons na última camada. Então, ó, aqui é o positivo e aqui é o negativo. Sempre o da direita é o negativo e o da esquerda é o positivo. Ok? Então, beleza. Mas esse aqui é o metal com não metal, tá? Metal com não metal. Eu não misturo nas ligações iônicas. Eu tenho metal com não metal, ou eu vou ter o cátion com o hidrogênio, tá? Beleza? Conferi. Então, eu posso fazer direto pela tabela, não preciso fazer distribuição eletrônica. Como vai ficar? Positivo na frente. Alumínio. Positivo quanto? Três. Porque ele perdeu três elétrons, deixou três prótons sozinhos. E o enxofre, o enxofre tem seis elétrons, vai ganhar dois elétrons. Então, vai ganhar dois elétrons. O que a gente faz com essa carga aqui? A gente cruza, traz esse dois pra cá e esse três a gente traz pra cá. Então, a fórmula vai ser alumínio, dois, enxofre, três. Então, eu tenho dois átomos de alumínio para três átomos de enxofre. Conferindo se a molécula está estável, carga mais três, carga menos dois. Mais três vezes dois, mais seis, menos dois vezes três, menos seis, menos seis, mais menos seis, igual a zero. Então, aqui o meu composto iônico está estável. Vem aí mais um exemplo. O novo parzinho que a gente vai dar um match iônico aqui vai ser magnésio e iodo. Não vou fazer pela distribuição eletrônica, vou direto na tabela. Olha só, magnésio, família dois, significa que ele tem dois elétrons na última camada, ele vai perder esses dois elétrons, então vai ficar com a carga mais dois. O iodo, 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 tá aqui, ó. Então, iodo, família 17 ou 7A, significa que ele tem sete elétrons na última camada, para oito falta um, então ele vai receber um elétron. Então, quando nós fizermos a fórmula, a gente vai ter magnésio mais dois, iodo menos um, fazendo o cruzamento das cargas, Mg e I2. Então, para cá, átomo de magnésio, eu tenho dois átomos de iodo. Ah, viu como fica mais rápido? Então, vamos fazer mais um, ó. Vou colocar aqui o hidrogênio e o cálcio. Bom, o hidrogênio, a gente sabe que é, esse carinha aqui, ele é sempre um, mas, quando a gente está numa ligação iônica, ele é menos um, tá? E o cálcio? O cálcio está aqui, família 2, então, ele vai perder dois elétrons, vão ficar sobrando dois prótons. A gente vai ter cálcio, que é o positivo, e o hidrogênio como negativo. Então, para cada átomo de cálcio, eu tenho dois átomos de hidrogênio. Pessoal, na ligação iônica, o hidrogênio vai ser sempre um ânion. Ele sempre se comporta como um ânion. Então, pessoal, presta atenção aqui, ó. Hidrogênio, lítio, hélio, berílio e boro, eles não ficam estáveis com 8, eles ficam estáveis com 2 elétrons, porque o gás nobre de referência aqui é o hélio, e o hélio, ele fica estável com 2 elétrons na última camada. Então, todos esses caras aqui vão ficar estáveis com 2 elétrons na última camada. Com exceção do hidrogênio, que nas ligações iônicas, ele é um ânion, o lítio, o hélio, o berílio e boro, eles seriam, eles serão sempre cátions, tá? Então, com exceção do hidrogênio, os outros são cátions, e ficam estáveis com 2 elétrons na última camada. Tudo bem, pessoal? Espero que você tenha entendido as ligações iônicas, para quem não viu o vídeo anterior, que tinha a parte teórica, e também mais alguns exemplosinhos. No próximo vídeo, a gente começa, então, as ligações covalentes. Tudo bem? Não esqueça de se inscrever no meu canal, Simples Assim Aulas, e no canal do professor Marcos, Marcos Abba Matemática, e a gente espera você com seu comentário, com seu joinha, no próximo vídeo.